Hoje, você emprestou um carro para o Marcos? Imagina. Ele pegou teu carro sem pedir? Marcos sofre um acidente grave com o carro de Natália. E ela ainda passa pano para o sobrinho. Preciso proteger o Marcos, Carol. Eu não posso deixar que nada de ruim aconteça com ele. Elas por Elas.